Tô indo Não arromba Não arromba Quem que tá aí falando? É a polícia Eu sei, mas por que falou meu nome? Vai, aí Aí, tá filmando, aí, ó Vai, ó Aí, ó Vai, mano Executa, então, vai Executa, mano Vai puxar o colchão Mano, executa, então Vai, executa, mano Executa, aí, ó A polícia executando aqui, ó Aí, ó, a polícia aqui, ó, afasta Afasta E aí, pessoal Tá vendo aí? Filma Mata, vai matar Tem que matar Tem que matar Tem que matar Mata, mata Vai, mata Mata, caralho Em nome de Jesus, mata Mata, mata, mata Mata aí, ó Aí, ó Aí, quem vai? Quem vai tirar? Quem vai tirar? Mata 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 Mata